O fotógrafo faz o encadramento, tudo bem, pode escolher, mais luz, mais luz, depois carrega no botão. Mas a máquina também faz muita coisa. Eu sempre fiz confusão como é que os fotógrafos quase que ignoram a máquina, como se aquilo fosse uma coisa tirada, consideram muito o olho, o olho dele, que olhou e que tirou, que não consideram nada a máquina, o papel da máquina na fotografia. E eu acho que isso é um erro. Portanto, a importância da máquina, a máquina é decisiva, aliás, a fotografia é uma das primeiras artes em que é reconhecido, não é reconhecido, depois o fotógrafo tentam esconder isso, mas na verdade, se nós formos objetivos, é reconhecido o papel da máquina. É uma arte essencialmente tecnológica porque usa uma máquina, não tem cá problemas. Curiosamente, depois o marido dos fotógrafos, se andar a tirar fotografias a flores e cantinhos e coisas, a fingir que aquilo era tudo muito natural e afastaram-se da máquina. Temos, naturalmente, fotógrafos que, bom, mais ligados a outros movimentos, como os turistas, os futuristas, etc., que esses sim tiravam, mas também usavam a máquina para tirar fotografias de máquinas, porque eles adoravam as máquinas. Portanto, sempre achei a fotografia uma arte que nunca se entendeu a si própria, nunca se entendeu, nunca se percebeu, nunca percebeu o que é que era essencial naquela arte, porque sempre sobrevalorizou o lado humano e esqueceu que aquilo é uma parceria, aquilo é uma simbiose entre um homem e uma máquina. É um saibor, já é um pequeno saibor. Ou seja, o fotógrafo é um saiborzinho.